Crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos acima de 60 anos de idade e trabalhadores da saúde podem comparecer aos postos de imunização neste sábado para o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. O Ministério da Saúde recomenda que esses grupos prioritários compareçam aos postos de vacinação abertos em todo o Brasil para reforçar a proteção e a cobertura vacinal contra essas doenças. Ao todo, 12 milhões e 900 mil crianças fazem parte do público prioritário para a gripe e o sarampo. Já o público-alvo de trabalhadores de saúde engloba mais de 5 milhões e 800 mil brasileiros e mais de 30 milhões de pessoas estão no grupo com mais de 60 anos de idade. Na segunda etapa da campanha, a partir da próxima segunda-feira, 41 milhões e 800 mil brasileiros vão poder procurar os postos de vacinação até o dia 3 de junho, incluindo as crianças. O governo federal comprou mais de 80 milhões de doses do imunizante contra a influenza e irá distribuir mais de 20 milhões de doses contra o sarampo para os estados e o Distrito Federal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.